Música Daqui a pouquinho mais abraços pra você no intervalo, vamos dar uma geral aqui no nosso chat Um bom público aqui no Clube Olímpico, é vinho, ameaçou, Roldão Neto, rolou, é vinho pro meio, faz a gol! Gol, é do Grêmio, é do Genfutsal, é do Genfutsal, canta alto o torcedor guerreiro Gol, a torcida vai fazendo um verdadeiro bombando aqui do Clube Olímpico, Getúlio, bateu no peito no chão Bola perigosa, tem que marcar agora, só fica na fronteira aí, Tocha, isso, isso! A bola vem do outro lado, vai lá Neto, na marcação aí o Peraque, tentou a jogada, bola perigosa, ai gol! Aí é gol do Palotina, gol com camisa número 14, deixa eu ver lá, é o Cineu! Tocha é vinho, pra fazer ele, pô, vai colocar no gol, defendeu o Getúlio, defendeu o goleiro, quase de novo Bola do outro lado, perigosa, Tocha, só na bola, só na bola, só na bola, vamos lá roubar, vai fazer, vai Neto, vai Neto, Tocha, Tocha, Tocha! Gol do Grêmio, roubada de bola de Neto, gol de Tocha, gol com o Carlos pra tirar essa bola Peraque na batida, Carlos, no gol Vai autorizar a arbitragem, é tiro livre pro Palotina, faltando 1,38 Placar de 2, Grêmio, 1, Palotina, Peraque, vamos lá Carlos! Partiu, bateu! Gol do Grêmio e deu o Carlos! Defendeu o São Carlos, é o nome dele! Cabeça, tá sem goleiro, vai lá, é vinho! Tocha, tá sem goleiro, Tocha, vai bater! Gol do Grêmio! É gol do Galão, é gol do Galão, é gol do Grêmio do Esporte Esmaringá, isso é Grêmio, isso é futsal! Tocha deles! Tá sem goleiro, vai fazer mais um Tocha, faz mais um Tocha, 9 segundos, Tocha, gol! Gol do Grêmio! É do Grêmio, é do Galão do Norte! Tocha deles, Tocha, gol! 4! Termina o jogo! Termina o jogo Grêmio Nas quartas de final Vem aí Grêmio e Santa Helena Nas quartas Festa do Torcedor Guerreiro Nas quartas de final